Nesse módulo, nós vamos discutir três aspectos da hipertensão pulmonar. Primeiro, o conceito de hipertensão pulmonar. Depois, é como suspeitar que um paciente tem hipertensão pulmonar. E a seguir, nós vamos discutir a definição de hipertensão pulmonar. Então, vamos começar pelo conceito. A circulação pulmonar, ela é bastante peculiar. A gente sabe que, desde o século XV, pelo menos, nós temos na nossa história da medicina ocidental o reconhecimento de que nós temos duas circulações. A circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, ela tem características bastante marcantes. E essas características podem ser resumidas como uma alta complacência e uma baixa resistência. Ou seja, é muito fácil o sangue passar pela circulação pulmonar. A gente consegue fazer com que grandes volumes de sangue passem pelos vasos sanguíneos sem que a pressão lá dentro aumente de maneira significativa. Isso é o que define a complacência. Imagina, por exemplo, um ciclista profissional subindo aquelas montanhas lá, os Alpes, na volta da França, por exemplo. A quantidade de sangue que tem que passar por minuto pelo pulmão, ela triplica, quadruplica, e a gente não aumenta a pressão lá dentro. Por quê? Porque os vasos são muito complacentes. Os vasos são moles, são vasos maleáveis. Os vasos pulmonares, eles têm uma camada muscular muito fina, bastante delgada. Como eu disse, capazes de acomodar grandes volumes sem que haja muita diferença de pressão. A necessidade de regulação também da perfusão regional nos pulmões é relativamente pequena. A gente só precisa diminuir um pouco a passagem do sangue em alguma região do pulmão quando, por exemplo, essa região está pouco ventilada. Então, numa pneumonia, por exemplo, eu tenho pus lá nos meus alvéolos e eu não preciso deixar o sangue passando por ali sem parar. Pelo contrário, se eu diminuir um pouco a perfusão regional eu consigo privilegiar a passagem de sangue para outras áreas que estão melhor ventiladas e assim eu mantenho a minha saturação. Então, essa é uma característica importante de lembrar da circulação pulmonar. E onde é que a hipertensão pulmonar entra nessa história? Justamente quando alguma coisa acontece e faz com que exista vasoconstrição desproporcional e por toda a árvore circulatória pulmonar quando existem fenômenos de trombose in situ e fenômenos de remodelamento. Então, esses três fenômenos, vasoconstrição, remodelamento e trombose in situ vão fazer com que a circulação pulmonar fique dificultada. Isso que aconteceu por uma alteração de complacência então esses fenômenos vão levar a uma diminuição da complacência vão levar a um aumento da resistência. E isso vai repercutir, em última análise, num aumento do trabalho do ventrículo direito. Então, o nosso ventrículo direito, que normalmente é um ventrículo delgado, que não precisa fazer muita força, lembrando que a pressão média de artéria pulmonar normal é de 14 milímetros de mercúrio, por exemplo, esse ventrículo vai ter que começar a trabalhar muito mais, vai ter que fazer mais força. e ele vai hipertrofiar e dilatar. Quando isso acontece, o paciente começa a cansar. E é aí que a gente passa para a nossa segunda questão desse módulo. Quando é que a gente suspeita que alguém tem hipertensão pulmonar? O principal sintoma de alguém com hipertensão pulmonar é cansaço. Pode ser um cansaço aos grandes esforços, pode ser um cansaço aos pequenos esforços, mas, basicamente, o paciente se queixa de uma incapacidade de fazer um esforço que, antes, ele era capaz de fazer. Só para a gente não ficar naquele arroz com feijão, né, do livro-texto, vou contar rapidamente uma história para vocês que aconteceu comigo. Uma vez passou no consultório uma pessoa que fazia ciclismo. Ele não era um ciclista profissional, mas ele era um ciclista amador e gostava muito de pedalar. E ele pedalava numa equipe que tinha três pelotões. O pelotão 1, que era o pelotão mais forte, o pelotão 2, que era o pelotão intermediário, e o 3, que era o que ia um pouco mais devagar. Eles faziam treinos de 40, 50, 60 quilômetros quando treinavam. E esse paciente foi me procurar porque, em um ano, ele caiu do pelotão 1 para o pelotão 3. Então, ele conseguia fazer bastante esforço, mas ele notou que ele não conseguia fazer o esforço que ele normalmente conseguia fazer. Então, isso é muito importante, valorizar a queixa de cansaço. Mas, obviamente, a gente tem motivos muito mais prevalentes na medicina para explicar esse cansaço. Doenças como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronária, hipertensão, obesidade, hipotiroidismo. Tudo isso pode fazer com que o paciente se canse mais. Então, normalmente, esses pacientes com hipertensão pulmonar, eles vêm para a gente com anos de espera para um diagnóstico. E isso não é um problema brasileiro. Na Austrália, por exemplo, a gente tem trabalhos mostrando que o tempo entre os primeiros sintomas aparecerem e o paciente receber diagnóstico pode levar até 4 anos. Então, muito importante saber investigar cansaço. É claro que a gente vai partir primeiro para as causas mais comuns, para as causas mais frequentes. Mas, depois de afastá-las, é importante lembrar da hipertensão pulmonar. Qual é a definição de hipertensão pulmonar do ponto de vista formal? A hipertensão pulmonar é definida como a presença da pressão média de artéria pulmonar maior do que 20 milímetros de mercúrio, com essa medida sendo obtida num cateterismo cardíaco direito. Sim, para fazer diagnóstico de hipertensão pulmonar precisa fazer o cateterismo. A gente vai discutir mais adiante o papel do ecocardiograma, que é super importante. Ele nos dá uma dica de que aquilo pode estar havendo, mas ele não é o exame definitivo. A definição de hipertensão pulmonar como uma pressão média maior do que 20 milímetros de mercúrio mudou recentemente. Em 2018, no último simpósio mundial, este novo padrão foi definido. O padrão anterior, que era uma pressão maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio, era um parâmetro que foi definido arbitrariamente nos anos 60, baseados nos estudos que tínhamos até então. Mas, recentemente, essa definição de hipertensão pulmonar, usando 20 como um padrão de corte para a hipertensão pulmonar, aconteceu porque nós temos diversos bancos de dados com milhares de pacientes seguidos, mostrando que a mortalidade das pessoas que têm uma pressão média maior do que 20 milímetros de mercúrio é muito grande. Então, a gente sabe que 20 milímetros de mercúrio virou o número para que a gente consiga definir hipertensão pulmonar. A gente pode elaborar isso um pouco mais. E a gente sabe que existe hipertensão pulmonar pré-capilar e pós-capilar. Isso nós veremos nos módulos adiante.